E aí pessoal, tudo bem com vocês? Não vamos conseguir aqui dar uma receita que funcione para toda a humanidade. O que a gente pode fazer então é pegar a vida de uma pessoa, ver os perrengues que ela passa e refletir sobre esses perrengues, porque essas coisas a gente tem que conversar mesmo, porque faz bem para a nossa vida. Precisamos então de um nome feminino, a gente vai nesse site aqui, vamos procurar um nome feminino com uma letra qualquer. E vamos... Talita, menina moça que renasceu. Aê, vamos pegar a Aramaica que renasceu. Então vamos chamar essa pessoa de Talita e vamos ver os perrengues que ela está passando e vamos ver o que a gente pode concluir desses perrengues que ela está passando. A Talita está surtando, está depressiva, está querendo se matar, está querendo sair do emprego, ela não consegue se relacionar e... Embora ela tenha uma competência técnica muito grande, ela simplesmente não leva jeito para relacionamentos e não sabe o que fazer com as pessoas. Vejamos. Afirmações da Talita. Minha chefe não me escuta, mas escuta quem está do meu lado. Então assim, ela fala alguma coisa para o chefe, a chefe ignora, continua mexendo no telefone ou no computador, fingindo que está trabalhando. E a colega dela, quando fala qualquer coisa, muito mais baixo do que ela fala, a chefe prontamente escuta e dá atenção e reage muito bem. E aí ela fala novamente, a chefe novamente finge que não escuta e demora muito para que ela consiga fazer isso e ela não sabe o que fazer com isso. Recentemente a chefe da Talita disse o seguinte, você está resistente à minha decisão aí. Por quê? Porque uma outra pessoa foi colocada para fazer um determinado trabalho e a chefe, ela se sente desrespeitada pela Talita na forma como ela encara a designação dessas atividades. E aí, ainda por cima, a chefe chegou para ela e disse assim, é, toma cuidado com quem você desabafa, porque eu estou sabendo aí que você não está contente. Uau! Então, que situação indelicada, né? Porque agora, aí a Talita, ainda por cima, ela se sente traída por colegas que ela não sabe nem quem é, porque ela falou com mais de uma pessoa sobre as coisas que não estavam bem. Então, ainda, além de sofrer na mão do chefe, ela também não consegue, né, se ela assina bem com as colegas e agora não sabe mais em que colega confiar. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem pessoas muito ruins e você fragilizada, e você fragilizada. Quando na verdade, talvez o problema não sejam as pessoas ruins e maldosas e o tratamento injusto dessa humanidade toda. Primeiramente, uma coisa bem objetiva. Infelizmente, ninguém é obrigado a gostar de ninguém no ambiente de trabalho, mas todo mundo é obrigado a conviver e todo mundo é obrigado a trabalhar. Então, a gente tem que tentar entender como é que você vai se relacionar com o seu chefe, mas até lá, como você se comportar sem se matar em situações que fogem do seu controle. Por exemplo, se o seu chefe não te escuta quando você fala baixo, aliás, quando você fala com ela num tom em que todos os outros escutam, e se ela realmente tende a te ignorar, você tem que parar pra pensar o seguinte, primeiro, ela não vai passar a gostar de você do nada, então não adianta você tentar impor. E o fato dela ignorar o que você fala é uma manifestação do não gostar de você. Então, de fato, ela não te escuta, não é porque ela tem problemas auditivos, ela não te escuta porque ela não quer. A gente já tem uma prova feita aqui, né, de que ela não quer te escutar porque ela escuta quem está exatamente do seu lado. Então, primeiramente, aceita que dói menos. Aceita, a pessoa não quer te escutar. Aí, você para pra pensar, aquilo que você falou é realmente importante, é realmente pertinente, é realmente urgente, se não for, deixe de dizer. Deixe de dizer. E aí, você vai tentar se fazer escutar por outras maneiras. Primeiro, você vai fazer ela gostar de você. Primeiro, você vai fazer ela te tolerar ou, pelo menos, mudar o que ela pensa em relação a você. Depois, você vai se fazer escutar. Você não precisa dar um cotonete pra ela e falar, limpa, sua arrombada, porque você está surda. Não, você não precisa fazer isso, porque ela já não gosta de você e ela vai gostar menos ainda, se você ficar dizendo que o ouvido dela não presta, porque ela ouve mal. Então, você não precisa combater. Você precisa conquistar essa audição por outros caminhos, sejam eles políticos ou humanos mesmo. Política humana, né, que merda de denominação. Se você não conseguir conquistá-la e fazer com que ela goste de você, pelo menos você consegue colocar num ponto em que ela, pelo menos, te respeite dentro de um ambiente de trabalho. O objetivo é chegar lá primeiro e aí a audição dela vai mudar. Então, não é naquele momento que as coisas vão se resolver. E se você se sente extremamente ofendido com o fato dela te ignorar, você vai ter um comportamento negativo em relação a ela. Isso vai perpetuar o ciclo, vai fazer com que ela te trate cada vez mais mal. Sua chefe é imatura emocionalmente? Sim. Ela poderia ser melhor? Poderia. Mas ela é? Não. Então, você tem que lidar com a chefe que você tem. Você tem que saber lidar com a chefe que você tem. Se você realmente não tem tempo, não tem tempo pra traçar todo esse caminho em que ela vai começar a te escutar porque ela quer te escutar, e você precisa ser ouvida, né, das duas, uma, você pensa, dá pra... Precisa realmente ser dito? Se não precisa, você deixa de dizer. Se precisa, você precisa mudar o seu procedimento. Seu procedimento. Você não vai falar mais da sua mesa. Você vai levantar e ir até lá. Você vai levantar, ir até lá, chamar a atenção da pessoa e transmitir a mensagem pra ela. Ou então você vai mandar um e-mail, mas você precisa de provas de que você passou aquela informação. Você não pode deixar de passar a informação que tem que ser passada só porque a pessoa não quer te escutar. E aí, vai da sua convicção. Você tem que se convencer de que você tem, não o direito de ser ouvida, é que ela tem obrigação de escutar você por causa do trabalho que vocês estão desempenhando. Então, só o fato de você ter essa mentalidade de que, embora ela não goste de você, o trabalho precisa ser realizado. E pra que o trabalho seja bem realizado, ela precisa receber a sua mensagem. E só pelo fato de você aceitar que ninguém precisa te amar, né? Ninguém precisa te adorar, mas todos precisam ser profissionais, já vai te dar coragem de você ir até a mesa dela e falar Escuta, eu te mandei um e-mail com as coisas que eu não posso... Que eu preciso muito que você faça. A gente precisa muito que você resolva isso e que você me dê coordenadas nesse sentido. Tá vendo que pra você dizer isso, a pessoa não precisa gostar de você. E se a pessoa te olha com um olhar de carinho, de paixão, ou de desprezo, ou de nojo, tanto faz, desde que ela faça o que você precisa que ela faça pra que o trabalho flua. Então, primeiramente, o desapego desse carinho, desse amor e dessa consideração, se ela escuta muito melhor a sua colega do que você, é porque ela tem motivos pra isso. Então, você precisa também dar esses motivos pra que você tenha um tratamento igual. Ou você precisa simplesmente desencarnar desse tratamento igual, mas ter dela o mínimo que ela é obrigada a te dar. Que é apoio no trabalho que você precisa e receber as mensagens que você, obrigatoriamente, precisa enviar pra ela. Então, você vai ficar da sua mesa falando o que aconteceu na novela ou o que aconteceu no Game of Thrones? Não. Mas quando você tiver que passar a mensagem de um cliente ou precisa demandar uma decisão dela a respeito de um determinado assunto, você precisa fazer isso. E não é assim, é gritar, falar da sua mesa, ser ignorada e sofrer pra sempre com isso. Não, é se fazer ouvir ela, levantar, ir até a mesa dela e dizer eu tenho esse problema que precisa ser resolvido até este prazo. Ela não precisa gostar de você até então. Ok? Agora, no segundo ponto aqui, a gente tem um bom indício, né? Um bom indício. Quando a chata chega pra você e fala assim você tá resistente à minha decisão porque eu tomei essa decisão de que fulano vai fazer tal coisa e você não aceita isso bem, isso é melhor, tá mais pro bom do que pro ruim. Porque quando o marido chega em casa quando o marido chega em casa e a esposa dele tá falando ou acusa de qualquer coisa ou acusa de qualquer coisa imagina que que eu chego na minha casa vamos transformar isso num problema conjugal, por exemplo, tá? Como se eu tivesse propriedade pra falar disso. Chega eu lá e aí a minha esposa nesse caso me chama de infiel. Me chama de infiel. Qual a primeira reação de um cara fiel ao escutar um negócio desse? Você vai ficar puto, lógico. Vai falar, vai tomar seu cu, eu sou arrombado, eu sou fiel eu passo vontade todo dia, mas eu não faço nada porque eu te respeito e você vem falar umas merda dessas pra mim não é assim que todo diálogo começa. Diálogo, né? Mas isso é produtivo? Não. Isso é produtivo? Não, porque, tipo, pouco importa o que você diz o que importa são as impressões que a pessoa tem. E muito provavelmente essa pessoa tem essas impressões porque algo já não está bem. Então pra ela me acusar de infidelidade ela já tá se sentindo mal amada já tá se sentindo rejeitada, desrespeitada então tudo vira motivo. Tudo vira motivo. Então o que é mais produtivo? Eu gastar duas horas provando que eu não tava traindo ela meia hora atrás num lugar que eu não tenho provas de mostrar onde eu estava ou então de trabalhar na causa na raiz do problema naquilo que tá deixando essa pessoa insegura e desconfiando de cada 10 minutos que eu sumo no mundo. Percebe? Então o fato da pessoa manifestar esse ataque que tem raiz numa insegurança muito grande ele demonstra uma coisa que você pode usar ao seu favor que é o fato da pessoa se importar. Então se a minha esposa tivesse nojo de mim se a minha esposa ela não vivesse a hora de se separar se ela não quisesse mais nada comigo e se ela tivesse querendo se livrar de mim muito provavelmente ela não daria esse xilique. Ela pediria ela pediria divórcio. Ou não, né? Ou não. Ela deixaria eu pagar nas contas lá. Então a sua chefe quando ela fala assim você está resistente à minha decisão primeiro ela mostra imaturidade e segundo ela demonstra que ela se importa. você pode tirar daí que se ela fosse te demitir em um curto prazo ela não se daria o trabalho de tentar mudar você. Se ela tivesse pedido para os superiores dela se ela tivesse pedido para o RH o seu desligamento e o RH já tivesse dado um positivo e se você estivesse prestes a ser demitida ela ia estar te tratando bem ia estar falando assim fudir com a vida da Thalita ela que se foda quando ela for embora ela ia abrir um sorriso para você de manhã você já está indo embora mesmo. Mas quando ela tenta te desligar e não consegue ela não gosta de você mas não vê maneiras de como se livrar de você e se sente ameaçada pela sua reprovação aí ela manifesta de forma extremamente matura isso dizendo você está resistente à minha decisão ou seja você não me respeita como profissional. Nessas horas o que você Thalita deve fazer? Já cansei de te falar que eu já aceitei essa porra! Não. Você só piorou o relacionamento. Você só piorou o relacionamento porque a sua chefe ela já se sente desafiada e quando você fala dessa forma ela se sente mais desafiada ainda ela se sente mais desafiada ainda. Como é que você faz isso? Desculpa se eu te passei essa impressão e eu quero que você saiba que não só em relação a isso mas em todos os outros eu respeito a sua autoridade. Você é chefe aqui eu não tenho que eu não tenho que ser resistente eu tenho que respeitar aquilo que você decide. E nesse caso especificamente se você acha que eu não concordo eu concordo sim eu posso não ter ficado feliz porque na verdade eu que queria estar fazendo aquilo lá mas eu entendo seus motivos e eu respeito a sua decisão e eu vou ficar aqui esperando a minha vez. Isso é como se o o marido ao invés de falar assim sou arrombado eu passo vontade na rua todo dia mas eu sou fiel porque eu te respeito porque eu casei com você essa desgraça. Ao invés de falar isso se ele dissesse do fundo do coração não te trair não te traio eu não te trairei porque você é a mulher da minha vida e eu quero ficar bem com você e a gente precisa conversar mais para que a gente fique bem para que a gente fortaleça o nosso relacionamento pronto, começou a chorar veio e me abraçou. Se você se você não é fácil assim se você trata as coisas de forma a passar segurança para a pessoa onde é necessário você consegue ser ouvido nos momentos em que é necessário. Agora se a pessoa ela se sente desafiada por você o tempo inteiro esse tipo de comportamento de fingir que não escuta vai acontecer mesmo vai acontecer mesmo e e aí você fala mas eu já falei então aí tem um certo convencimento interno será que você respeita mesmo a autoridade será que você está realmente de acordo porque você pode dizer com palavras que sim e o seu corpo está dizendo que não então se você aceitou determinadas decisões mas você torce o nariz toda vez que aquele assunto entre em pauta talvez o seu corpo esteja falando por você e talvez você não tenha condições de desmentir o seu corpo então mudar esses protocolos também do tipo na vida corporativa as decisões elas nem sempre são justas as pessoas promovidas elas não necessariamente serão as mãos capazes as decisões elas são tomadas de acordo com o gosto pessoal dos gestores sim sim os amigos são promovidos sim os parentes são promovidos sim parentes não digo tanto mas os protegidos eles são protegidos sim e você tem que aceitar isso e aí o que você faz você vai tentar se tornar um protegido por meios que você vai descobrir como mas essa aceitação ela é muito importante para que as pessoas não se sintam ameaçadas pela forma como você enxerga as coisas isso é bem importante quando uma pessoa chega para você e fala olha um colega meu me contou que você está reclamando do trabalho a Thalita ela não tem que olhar para a empresa inteira e falar ela é um bando de filha da puta desgraçada todo traidor não ela tem que pensar em relação a integridade dela os colegas não importam é a integridade dela que importa então como é que ela está se manifestando porque uma coisa é você dizer olha minha mãe está doente eu estou precisando pagar o tratamento dela e o meu salário não está dando isso é uma reclamação a respeito do seu trabalho não é uma constatação a respeito da sua vida então quando você fala eu preciso dar um jeito de ganhar mais eu preciso levantar eu preciso levantar mais dinheiro na vida isso não é falta de integridade em relação à empresa o que é falta de integridade em relação à empresa é falar o salário daqui é uma merda essa empresa é uma bosta porque paga um salário de fome para a gente aí aí convenhamos se alguém vai lá e conta isso para os seus superiores você pode até ficar puto com a pessoa que faz fofoca mas você não pode achar que você tem razão naquilo que você diz não da forma como foi expresso não da maneira como foi dito então você tem que ver a forma como você fez essa reclamação ela foi íntegra se ela foi íntegra você não tem que esquentar a cabeça se ela não foi você tem que mudar o seu procedimento e você tem que entender que num ambiente de trabalho você não pode contar com o silêncio de ninguém e não é só no trabalho é na vida você só pode falar de alguém aquilo que você tem condições de sustentar na frente dela você só consegue falar de alguma pessoa alguma coisa que você tem consistência o suficiente e integridade o suficiente para manter a sua palavra quando ela chegar então isso é uma das coisas que eu tento manter muito na minha vida tudo que eu falo eu falo imaginando que a pessoa está lá do lado escutando e é claro você tem que pensar se isso é necessário se isso é verdade mas também se a pessoa estivesse lá do lado se você conseguiria dizer isso na frente dela e dentro da empresa para todos na empresa você teria condições de falar olha o salário daqui é muito baixo comparado com os outros lugares no mercado então esse negócio de falar mal do trabalho e depois ficar puto porque o colega foi lá e contou para alguém que você falou aquilo é meio que tomar uma multa de trânsito e ficar com raiva do cara da da CET que te deu a multa tem que analisar a infração então assim o comportamento íntegro ele é muito importante nesse sentido e uma vez que a pessoa vem e te joga na cara estão me falando aí que você anda reclamando do trabalho a sua gestora ela já mostra que ela não tem maturidade porque ela escuta a conversinha e ela te dá um outro indício de que ela não tem muita maturidade porque ela se deixa afetar por essa conversinha porém a gente tem que dar um desconto para ela ela sabe que ela é imatura ela sabe que ela dá ouvidos a esse tipo de conversa então ela está te alertando para tomar cuidado para que? para que você não caia no erro de dizer coisas que chegarão a ela e ela vai se afetar por isso que você está falando então aqui nós temos temos uma pequena dica dá para arrematar tudo isso como uma conclusão? se você não está resistente se você não está reclamando do trabalho se você não está tendo esse comportamento que essa sua chefe está tendo primeiro você não pode se machucar e achando que você está realmente culpada e errada de fato não você não pode se martirizar por isso mas você tem necessariamente que prestar atenção nos sinais que você manda porque esses sinais eles estão criando essa imagem a respeito de você e essa imagem que você cria na cabeça das pessoas a respeito de quem você é ela é bastante importante porque perceba se a pessoa ela ela te admira por uma coisa que você não é é até perigoso é até perigoso então eu no meu canal eu gero assim umas expectativas nas pessoas que elas acham que eu sou uma pessoa extremamente calma equilibrada evoluída e isso é péssimo para mim porque elas vão jogar moba comigo elas percebem que não é nada disso então como é que eu posso me lisonjear a partir de elogios que não procedem então quando você for elogiado por alguma coisa que não procede você tem que combater isso você tem que falar não, na verdade não é bem assim quem fez o trabalho foi ele lá ou isso daqui na verdade desculpe eu achei no Google e você não está se sabotando você muito pelo contrário você está fazendo um investimento valiosíssimo na sua imagem porque você mostra para a pessoa não só que você é competente no fato de descobrir a solução de um problema mas que você é humilde o suficiente para dizer que você não é tudo isso e que você precisou de ajuda e que você usou de determinados meios para adquirir um conhecimento que você não tinha isso é ótimo para você mas se você aceita esses elogios que não procedem como sendo verdade depois você vai ser cobrado por essas virtudes e talvez você não tenha nessa hora bom o elogio que não procede ele deve ser combatido ele deve ser contestado agora o ataque ele também deve ser ignorado o ataque ele também deve ser ignorado ah minha chefe é de lua tem dia que ela me abre um sorriso tem dia que ela me olha com uma puta numa cara feia então essa puta numa cara feia é dela e é um problema dela e se ela chegou com essa cara de manhã sem que você tivesse feito nada e te mostrou uma cara de bunda é porque ela é uma pessoa com cara de bunda isso não tem nada a ver com você então esse ataque que não procede ele também tem que ser ignorado então quando a pessoa te acusa de alguma coisa você tem que parar para pensar eu sou ou não sou e se eu sou estou bem com isso ou não estou se não estiver você tem que rebater isso claro mas sem se machucar sem se ofender então se a pessoa me chama de desleal e de fofoqueiro o máximo que eu posso dizer é olha que pena que você está pensando em mim porque não não sou desleal e eu não fiz fofoca a respeito de você você está enganado e deve ter sido alguma outra pessoa mas para que eu fale com essa calma toda com a pessoa o fato dela me chamar de fofoqueiro realmente não pode me ofender não pode me machucar se você está se machucando por isso é porque tem alguma coisa não pode fazer errado percebe? cabe reflexão nesse ponto não se deixa bater por acusações falsas rebata porque é sua obrigação fazer isso mas também tenha em menos consideração essa opinião que a pessoa tem de você mas tenha um comportamento íntegro que você consegue defender com a verdade se você estiver falando a verdade você já está com metade da batalha ganha já está com metade da batalha ganha me perdi no final no raciocínio mas é uma coisa que eu estou acostumado a fazer e que eu sei que vocês no fundo nem ligam para isso espero que seja útil que cause reflexões a gente se vê na próxima